Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog, agora são 11h41 da manhã e eu acabei agora há pouco gente, de limpar a casa, hoje eu fiz faxina em todos os móveis, limpei bem limpo o chão, e se eu falar pra vocês que eu ainda tô mexendo com roupa, vocês acreditam? A minha centrífuga estragou gente, ontem eu falei pra vocês que eu ia terminar minha roupa, minha centrífuga parou de rodar, roda bem devagarinho, aí eu deixei o Divaldo chegar no final do dia pra poder arrumar pra mim, mesmo que fosse a noite eu ia terminar a roupa, ele não conseguiu arrumar, abriu, olhou, eu vou até mostrar ela pra vocês que tem algumas pessoas nos vídeos que sempre perguntam pra mentir, se a tua máquina, eu achei tão bonitinha, ela lava e centrífuga? Não gente, ela só lava e eu tenho a centrífuga separada, ai gente, ai o Divaldo subiu lá, já vou! Oi Maria, o portão tá trancado ainda porque eu, ele sai com a dia né, e hoje ninguém saiu, nem chegou aqui ainda, depois dele, então deixa eu abrir lá. Sabe o que eu deixo você entrar? Quando eu tô, quando tá trancado eu fico brincando com ele assim, ele fica bravo comigo, aí eu fico aqui, será que eu deixo ele entrar? Não deixa. É isso, senhor Divaldo. Então minha casa tá limpa, só não tá organizada, ó, mas limpinha tá, graças a Deus, passei pano no sofá também, tá tudo limpo. Ih, se se esconde do pai e põe a cabeçona pra fora, inteligente! Fala oi Ana! Oi Maria! Oi Maria! Dá oi aqui Maria! Dá oi aqui no vídeo! Oi Divaldo! Oi! Limpei raca, limpei tudo gente, como eu falei, eu fiz uma faxininha aqui hoje. Amanhã eu vou ficar com o banheiro e com algumas outras coisas. Vou mostrar a comida aqui pra vocês, ó, de hoje que eu acabei já de fazer. Aqui tá o arroz, feijão e a carne tá na airfryer, que é... Ontem eu fiz linguiça, hoje eu tô fazendo essa aqui de porco, ó, e eu piquei uns quiabos, coloquei aí no meio também pra dar uma fritadinha. Aí o Divaldo já fala, ixi, ixi, não precisa comer não já, ó, graças a Deus que você não gosta, daí é só meu. E olha aqui, gente, lavei aqui já tudo, mas ó, essas roupas, tudo eu torci na mão, ó. Lá, aqui, aí tinha uns bichos voando esquisitos ali, eu fiquei com medo de continuar, daí eu saí lá pra terminar depois. Sabe uns bichão, Divaldo, bem grandão assim? Eles estavam brigando um com o outro, voando ali, aí eu ia lá e ele ficava coisando a minha orelha, eu falei, tô fora, hein? Aí essas aqui eu coloquei aqui pra dar uma escorrida, aí acabou, aqui, ó, tem tapete, aqui é pan de chão, pan de chão e tapete. Aí só tem aquelas ali pra estender e essas aqui, não sei o que vai ser da minha centrífuga. O que? O que você falou, Divaldo? Eu tô gravando. Não, amigo, hein? Eu tô gravando e falando, ele quer que eu escute um monte de coisa. Então, essa é a minha máquina, ó, ela só lava, gente. O que é? Você tá falando, você tem espalho ou bem? Então, eu tô falando, como que você quer que eu escute e falo ao mesmo tempo? DR, 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 vamos pra DR, então. Vamos. Foram embora agora. Eles foram embora. Voaram lá pra cima. Então, essa máquina minha é só lava, gente. Ó, ela tem aquele, assim, deixa eu ligar pra vocês, ó, como que ela bate. Assim, ó. Pra quem tá perguntando, ela bate assim, limpa super bem. Eu gosto muito dela. Foi meu pai que me deu, tem um tempo atrás já. Tem até nos vídeos quando ele me deu. E essa é a minha centrífuga. Ela centrifuga, mas não tá querendo rodar. Ela roda bem devagarinho. Ai, uma coisa atrás da outra, né, gente? Deus me livre, mas Deus vai nos dando graça. E a churrasqueira da Josi, que era pra nós ter levado já, aí não levou ainda. O tempo também nublado ainda. Ontem choveu tanto, choveu tanto ontem de novo, mais tanto. Aí hoje já parou de novo. Então, esperar a carne aqui ficar pronta, gente, almoçar. E hoje eu fiz faxina, não é só nos móveis lá de dentro, não. É da cozinha de tudo eu fiz. E você, fez o que hoje? Do que? Grampiou, cortou. Cortou na serra, grampiou. Qual que foi? Ai, meu Deus. E, como sempre, né, gente? Que não tem como não relembrar isso. Não tem como não falar. Vamos continuar orando pro nosso país, pro Brasil, pros estados, pro mundo todo. Vamos continuar orando, né? Que é só Deus pra nos dar vitória mesmo. Mas eu creio, em nome de Jesus, que ele tá providenciando tudo. Porque, como eu já falei pra... Ô, Edvaldo, liga a airfryer pra mim de novo. Como eu já falei pra vocês outras vezes, são todas as línguas, todos os estados, países, todo mundo. Orando e buscando a Deus pelo mesmo propósito, né, gente? Eu creio, em nome de Jesus, que ele já tá providenciando a saída pra todos nós. E a Maria, gritando, enquanto eu falo, querendo mostrar o que o pai trouxe, o pneu da bicicleta dele. Tinha furado e ele tava com essa aí, ó, que é da filha do patrão dele. Tava daí de onde, usando ela? Aí ele mandou arrumar o pneu dele, né, Maria? A Maria é um escândalo, que ela não deixa nem a gente falar. Eu já ensinei ela um monte de vezes. Maria, quando a mãe estiver gravando, espera a mãe terminar de falar e você fala o que você quer. Mas não tem como. A vontade de falar é demais. Porque tem uma que fala de mais, tem uma que fala de menos. Incrível. Dois extremos eu tenho. A que fala menos, a que fala mais. Mãe, a que eu não só falo dela, ela pita eu? Ah, bem, é. Não pode. Todas as casas que a gente mora tem isso aqui, gente. Quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar que lá na casa de baixo tinha isso aqui, ó, também. Que eu mostrei uma vez lá na frente, perto do portão. E agora aqui de novo, ó, perto do portão. Como que pode? Todas as casas que a gente muda parecem essas abelhinhas aí. Elas fazem mel mesmo, né? Acho que já tá aí, se eu não me engano. Sobremesa é antes, então, Jô? Sobremesa é antes? Eu entrei aqui dentro, lá, conversando da abelhinha com vocês. Fui dele mastigando, mastigando. Ele tá comendo bolo, com certeza. É um bolo que eu fiz ontem, ó. Ontem eu tinha um dinheiro ali, eu falei pra ele. Quer bolo ou quer pão? Ele escolheu o bolo. O mais difícil de fazer. Mas já tá acabando já. Eu comi um pedacinho desse bolo só. Eles já conseguiram acabar com tudo. Tinha cinco pedacinhos. Comi um pedacinho ontem à noite. O resto foi elas hoje e você agora. Eu não comi hoje. Comi só um pedacinho ontem. Ficou bem gostoso. Não tem essa bicha aí fumar, né? Ah, é? É por isso mesmo. Tem que registrar, porque é aquele ditado. Quem desdenha quer comprar. O resto mental, é? Olha lá, pediu um quiabinho. Pegou uma carne, pediu. Dá um quiabinho sinentar? Será que você vai gostar, Jota? Você vai querer meus quiabos? Tô esperando mais um pouquinho, ó. Aqui tá comida da Maria. Já põe a carne dela. Já põe a carne dela também. Mas a gente tá comendo antes da carne terminar de dar uma douradinha ali, que eu quero. Tá bom já essa carne, sabe? Tá mesmo, mas é por causa dos quiabos. Quero que fique mais douradinho. Aqui a carne dos quiabos. Hoje você tá que tá, hein, Jota? Hoje tá falador. Não tem... Que dê... Deixa a macha e o ursa. Que cara o pai fez do quiabo? Imita a cara do pai do quiabo. Nossa, que cara é feio. Isso aí define pra vocês, gente. Se o Divaldo gostou do quiabo ou não. A cara que a Maria fez. Imita o pai quando ele comeu o quiabo. Ele jogou ele no prato da Ana. E a Maria tá ali. O pai, o Divaldo falou. Coloca um hino lá na TV da Maria. Não, não. Deixa a macha e o urso. Não, deixa a macha e o urso. Deixa a macha e o urso. Ei, Maria encrenca. Morde pra nós ver. Não quero mais quiabo. Morde pra lá e ver. Não quero que abo. Será que eu também não quero que abo? Dá pra não, então. Meu Deus do céu. Você gostou, Ana? Dá pra não. Pega mais aqui, então. Eu ponhei tudo aqui no meu prato. Porque a Ana não sei por que que pegou um só. Dá pra não, então. Dá pra não, então. Dá pra não, então. O Divaldo acabou de ir trabalhar, gente. Eu e as meninas tá aqui na sala. Elas tão brincando. A Ana tá aqui mexendo ali pra mim, que teve que baixar o controle no celular dela pra poder mexer ali no aparelhinho, porque o controle estragou, gente. Aí elas tão brincando um negocinho ali no celular. Eu vou deitar aqui um pouquinho agora no sofá e vou assistir alguns vídeos. Pode ser, Ana. É isso. Vou assistir alguns vídeos agora e mais tarde eu vou ver o que eu faço. A Ana daqui a pouco vai lavar a loucinha do almoço, eu vou varrer o chão, as coisinhas de sempre, né, gente? Olha lá, Ana. Aí eu vou depois mais tarde ver o que eu faço pra gente tomar café. Tô querendo fazer um arroz doce. Hoje o dia tá bem fresquinho, gostoso pra poder comer. Aí eu vou ver e depois eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou dar uma... Assistir uns vídeos aqui. E hoje, gente, sempre é assim, né? Com tudo isso que tá acontecendo, tem dias que a gente tá mais, assim, animado, tem dia que a gente tá mais desanimadinho. Mas, ah, gente, eu não vejo a hora da gente dormir, acordar um dia e acordar, assim, com boas notícias, sabe? Que tudo isso passou. A gente sabe que as pessoas jovens, crianças, é muito fácil se curar disso, mas a gente tá pensando, né, nos idosos. Porque, imagina, gente, pensar nos nossos avós, nos nossos pais, é muito triste isso, né? E tem pessoas que ficam felizes com a notícia dessa, porque é idoso, como que esse idoso não fosse ser humano. Ai, gente, se Deus quiser, né? Logo tudo, tudo passa. O Senhor é nossa força e sempre vai ser e vai sempre nos ajudar. Toma vergonha essa cara sua, tem que filmar isso. Ela, eu quero comer aqui, ó, eu quero comer aqui porque economiza prato. Será que é pra economizar prato, Ana Cláudia? Será? Rir mesmo, rir pra não chorar. Por quê? Porque querra a pata do chocolate. Me engano que eu gosto. Me engano que eu gosto. Vai comer no prato, porque não vai comer os dois pedaços. Pra aprender a ter decência na vida. Essas meninas, viu? A Ana já lavou tudo aí, gente. Limpou pra mim. A Maria tá aí comendo um pedaço de bolo dela. Saiu direitinho, pra não derramar em tudo. Porque, ai, derramar bolo é só Jesus pra ter misericórdia. Porque gruda em tudo. E olha aqui que a Maria tá brincando aqui, ó. Catou folhinha, gente. Tem folhinha no pratinho. Ó. Tem um monte de bolinha aqui, ó. Com o menininho ali de fora. Deu um gaio de árvore desse aí pra ela. Fez mais bagunça aqui, ó. O menininho que mora ali embaixo. Tá saindo solzinho, gente. Esperar que ela soube terminar de secar, já vou pôr mais. Aqui tá assim. Eu tô ali até agora assistindo o vídeo aqui. Tô também conversando no WhatsApp. E elas pediram o bolo, eu acho que não quero o bolo, não. E aí, Ana? Não queria sujar o prato pra economizar? É, tem que economizar hoje. Aham. Sei, tá bom. Agora, quando quiser comer o outro pedaço, você vai com medo e come lá. Porque senão, não. Querendo pôr o outro pedaço no prato, comer lá na vazia. Ai, ai. Vou ver depois o que eu como. Agora não quero nada, não. Que horas são? Já tô até perdida. Já são duas e cinco. Ah, olha aqui. A pessoa que falou que não ia comer, já veio pegar. Vou comer sim, gente. E elas comendo me deu vontade. Vou comer isso aqui. Esperar esses dinhos agora aqui terminar de escorrer, gente. Olha, depois eu coloco no varal. Aí ali só tá os tapetes, as coisas que eu falei pra vocês. Aí eu enxago aqui no tanque, né? Isso aí não tem problema pra ficar escorrendo e secar, não. Aí eu coloquei o restante lá no varal. Algumas já tá quase seca. E eu tava torcendo, gente. Eu tava torcendo, mas eu preferi colocar pra escorrer porque eu tenho um problema no meu pulso. E se esse pulso meu abrir, começar a doer, Deus me livre, eu sei o problema que eu vou arranjar pra mim. Então eu prefiro deixar escorrendo ali um pouco. E o Divaldo falou que ia mexer na centrífuga de novo. Em nome de Jesus que ele consiga arrumar, gente. Porque Deus me livre se eu ficar sem centrífuga. Ainda mais aqui que tá chegando frio, não tem como. Quando eu ganhei aquela máquina ali do meu pai, vocês sabiam que eu tava fazendo de tudo. Tentando comprar a máquina pra mim. Se eu soubesse, gente, que ia acontecer isso com a minha centrífuga, eu não teria feito a nossa festinha dos 10 mil inscritos. Mas como era uma coisa que eu sonhava demais e dava, sim, com um apuro pra fazer. Agora eu fiz, que era um grande sonho pra mim. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu tinha muita vontade de comemorar. E foi, assim, uma bênção, sabe? Foi maravilhoso. Mas eu vou pagar em duas vezes, gente. Em dois meses tudo aquilo que eu fiz. Que eu comprei as coisas pra gente comemorar com as pessoas especiais que eu chamei. Você vai cair se você ficar pisando aí, para. Então, se tivesse acontecido isso com a minha centrífuga antes e se talvez ela não tivesse conserto, nem minha festinha não ia dar pra mim ter feito, gente. Porque aqui não tem como ficar sem centrífuga. Primeiramente por causa do meu pulso e depois por causa do tempo que é aqui mesmo, sabe? Porque, Maria, mas ai gente do céu, viu? Para de mexer aí, menina. Ai, formiga tá me picando aqui. Eu vou deixar essa roupa agora terminar de escorrer. Depois eu vou recolher as que já secou. Vou passar um paninho ali para tirar uns bolinhos que caem no chão das pessoas. E vou descascar uma maçã. Você quer maçã? Descascar uma maçã. Porque a Maria pediu maçã. Por isso mesmo que eu vou descascar a doninha. Porque a Maria já pediu maçã ali. Comeram o bolo, agora quer maçã. Falei pra vocês que eu acho que eu ia fazer arroz doce, né? Deu acho que eu nem vou fazer, porque... Hã? Quase que eu caio nada. Só porque é ele numa cadeirinha de brinquedo da Maria. Eu falei que eu ia fazer arroz doce, mas eu nem vou fazer. Porque tinha três pedaços de bolo, cada um comia um pedacinho, então já tá bom. Pra agora a tarde e a noite, né? Vem alguma coisa outra pra comer. Eu passei o pano aqui no chão, gente. Lembrei de falar pra vocês que eu percebi que esse chão já clareou bastante. Depois que eu mudei. Olha só pra vocês verem. Eu não sei se vocês lembram logo no começo que a gente veio morar aqui. Que eu mostrei, ó. Ele clareou bem mais já, nossa. Bem, bem mais. E a outra foi comer maçã ali no canto, ó. O que que você tá fazendo aí? Por que comer no canto? A Ana foi arrancar ontem o negocinho aqui da capinha, ó. O desenho aí ficou... Bem que fala que nem tudo é perfeito, né, gente? Foi até a metade. A Jana queria ficar transparente certinho, ó. Ficou esse pedaço feio aqui segurando. Pra você ver, minha filha, nem tudo é perfeito. Às vezes a gente quer melhorar, acaba piorando. Então tem que deixar como é e se conformar. Devia ter se conformado. Era tão bonitinha a capinha, só porque tava arriscadinha. Só tava descascandinho só os desenhos, aí ela quis tirar. Podia ter deixado até comprar outra, que é uns 20 reais. Aí tinha ganhado mais. E agora vai ficar com a capinha feia e esperar ter o dinheiro. Não é pior? Ô, senhor. Tô aqui recolhendo minha roupa, gente. Olha só o tempo ali atrás. Recolhi um tanto aqui, ó. Tem um tanto sequinha já. Tô aqui olhando. Enquanto isso, eu tava assistindo um pronunciamento do nosso governador do Paraná. O Ratinho Júnior. Acho que muitas pessoas, até de outros estados, devem conhecer ele por ele ser filho do Ratinho, né? Do programa do Ratinho. Que na época o Ratinho era muito contra, né? Assim, política. E ele falando, né? Que o filho dele tinha se candidatado. Então, talvez muita pessoa deve conhecer ele. E aqui no Paraná, gente, pra atualizar vocês, né? Que muita gente tá me mandando mensagem perguntando como que anda aqui no Paraná esse caso de coronavírus. Aqui tem 14 casos. 8, 9, 10, 11. É 13 ou 14 casos confirmados. E 64 que tava suspeito, assim, sabe? Que ainda não foi confirmado. O nosso governador, né? Tirou as aulas. Tudo, assim, que tem muita aglomeração de pessoas. Shopping. Aqui na minha cidade não tem, né? Mas nas cidades do Paraná que tem. Shoppings e tantas outras coisas. Não vai entrar mais ônibus pro Paraná. Ônibus de São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros lugares. Pessoas que vêm desse lugar, vai ser fechado, não vai aceitar mais ônibus que vêm desses estados. Vão fechar a fronteira do Paraguai e de um outro país também, pra ninguém vir, pra ninguém ir. E ele falando, né? Que cada estado tem que tomar uma providência pra fazer igual uns outros países que teve alguns casos. Reagiu a tempo e conseguiu deixar, assim, bem calmo e até acabar, né, gente, com os casos. Em nome de Jesus, Deus abençoe que os nossos governadores, que todo mundo, né, gente, que tá por trás disso tudo, pra nos ajudar, que eles venham fazer a melhor forma pra que a gente consiga passar por isso em segurança. E que corra tudo bem, né, gente? Em nome de Jesus, não me canso de falar isso pra vocês, porque eu tenho fé. Eu tento, às vezes, não falar sobre isso aqui no canal, mas eu recebo muitas e muitas perguntas. Como que tá no Paraná? Como que tá no Paraná? Então, o que eu lembro, gente, são oito casos em Curitiba, que é na capital, dois em Cianorte, que é uns 40, uma hora no máximo daqui, eu acho, como eu falei pra vocês. E todos são casos de pessoas que vieram de outro lugar. Um em Maringá, um em Londrina e mais um não sei aonde e outro não sei aonde lá, gente. Só sei que é oito, nove, dez, onze, doze, treze ou quatorze casos, que nem eu falei pra vocês. Eu acabei de ver falando lá, mas eu me esqueci. E quando o nosso governador, gente, falou ali, naquela transmissão que ele fez, falando sobre o Paraná, que pras pessoas não estocar alimento, pensar no próximo, se ver álcool em gel com valor absurdo é pra denunciar. E tantas outras medidas protetivas que ele fez ali pra poder proteger um ao outro, pra gente passar por tudo isso com sucesso. Eu até me emocionei. Quem me conhece pessoalmente, gente, sabe como eu sou emotiva. Eu tô na TPM, então nem se fala. Eu sou muito emotiva, muito, muito, muito. E ele falando que o Paraná, ele é o maior produtor do Brasil alimentício. É o maior, não tem igual o Paraná pra produzir comida. Então vamos manter a calma. Ele falou assim que o Paraná, ele, assim, sustenta o Paraná tranquilamente e todos os outros estados também do Brasil, se precisar. Então a gente vai passar por essa, gente. Nós vamos vencer. O Brasil vai se salvar. Portugal vai se salvar. Itália vai se salvar. China, graças a Deus, já tá bem controlado. Todos os países nós vamos vencer com garra, com fé, com força, com muita oração em nome de Jesus. Então, mesmo em meio tanto pânico, tanto medo, a gente vai conseguir vencer mais essa, em nome de Jesus. Então é isso, assim, graças a Deus, tá bem controlado. Mas a gente sabe que uma pessoa passa por outro, passa por outro, passa por outro, se não tiver cuidado. Ontem eu vi um vídeo no Instagram que eu falei, meu Deus, será que isso é verdade? Um homem tirou a máscara, pôs saliva na mão, esfregando, assim, na barra de ferro do metrô. Acho que era metrô naquele país. Pra passar pras pessoas, gente, eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, será que isso existe? Será que isso é verdade? O Divaldo mesmo falou, eu acho que isso aí é zoação. Do jeito que ele fala, não é zoação, porque não pode. Um negócio desse, será que isso é verdade, gente? Será que isso é verdade? Aí a gente fica de cara, viu? Mas fazer o quê, né? Cada um desses vai prestar conta com Deus, daquilo que faz de bom e de mal aqui na Terra, né, gente? Vamos prestar contas com Deus. O estado do Paraná tá, assim, tomando medidas drásticas, já, desde já, né? Pra poder proteger, pra poder fazer algo. Porque na época da H1N1, gente, o nosso estado foi um dos mais prejudicados do Brasil e um dos mais mortes, né? Na época da H1N1, então, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, vocês não me aguentam mais ver falar isso, mas eu sei que o que eu tô passando agora é o que cada um de vocês tá passando também. E eu sei que ouvir notícias boas, ouvir coisas boas nos conforta, nos ajuda. E em breve, gente, em nome de Jesus, a gente vai tá aqui falando. Acabou. Graças a Deus, acabou. A gente que serve ao Senhor sabe que tem mais coisas por vir, porque tudo isso antecede a vinda dEle. Então, vamos nos apegar a Ele, confiar nele, se entregar a Ele, até Ele vir nos buscar, gente. Porque, sim, a vinda de Jesus tá muito próxima e você nunca pode se esquecer disso. E eu já vou encerrando esse vlog de hoje por aqui. Já são 3h40, vou terminar de olhar aquelas roupas lá, vou fazer um café, começar a nossa rotina aqui da noite, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. E não vamos deixar de orar pelo mundo todo. Não vamos ser ingratos e querer orar somente pelo Brasil. Vamos orar por esse mundo todo, gente. Por todo o mundo e aqui do nosso país também. Principalmente pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, que é onde estão aparecendo mais casos, né? Vamos orar, interceder, que Deus vai nos ajudar. Porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E Deus tá nos ouvindo e na hora certa Ele vai agir. Ele já tá providenciando tudo. Tudo, tudo, tudo. Seja pela vacina, seja pelo que for, gente. Deus, Ele está ao nosso favor, né? Nós temos Deus. Nós temos muito. Então, Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, salve a sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.